Ah, cadê? Não era pra nem estar voando. Não foi. Ah, não, tô voando, tô voando! Aê, Paquetra! Olha que da hora, o insectoide! Controla tudo, meu querido! Eu controlo tudo, meu querido. Olha que da... Mano, Paquetra, realmente, esse aqui é o melhor comando que existe. Dá pra fazer... Mano, isso aqui... Caraca! Chama, a gente atestou. Bola de canhão! Uhul! Bola de canhão! Olha isso! Paquetra! Caraca, isso aqui é muito a hora! Sai daqui! Meu Deus! Ai, eu te matei! Eu passei por cima! É, tu me matou. Não, deixa essa de novo. Coloca um monte de porco aí. Um monte de porco. Espera. Boa! Galera, beleza, tranquilo. Eu sou o Corujê e sejam muito mais muito bem-vindos a mais um meu querido. Mas agora prepara a carcunda, que negócio é carcundar. Eu e o Paquetrinha estamos em busca de ajuda. Eu adoro aventuras, eu sou um aventureiro. É que tá. Paquetrinha, você já assistiu bem 10 mil? Bem 10, você que quer... Não, é. Criança só quer brincar, mas ele pensa que pode. Eu acho que é isso. Eu só te fiz uma pergunta, só. Não fiz pra você cantar, não. Só uma perguntinha. É porque eu quis mostrar que eu conheço. Ah, mas o Paquetrinha, ele é o rei das das menininhas e quem gosta de menininhas gosta de bem 10 mil? Isso não faz nenhum sentido? No meu mundo fez. No mundo do Paquetrinha tudo faz sentido. Mas olha só, eu e o Paquetrinha nós descobrimos um jeito de conseguir um Omnitrix no Minecraft sem mod. E não é qualquer Omnitrix. Esse aqui é porque tem o bem 10, né? Isso aqui é o bem 10 mil. É diferente, total. Bem 10 mil. Então ele tem 10 mil aliens? Talvez, eu não sei ainda não. Você vai testar agora. É, eu quero ver. Eu quero ver isso aí. Olha só, existe um comando que é surreal aqui no Minecraft, que é do novo Minecraft, que é o mais atualizado. Que ele... Cara, é tipo assim, eu não assisti totalmente bem 10 na minha vida. Porque eu assistia lá no SBT. No SBT era tudo bagunçado, né? O episódio 1, aí o episódio último, aí o episódio final. Aí era o episódio do meio, aí do nada era o episódio penúltimo. Era assim, eu não entendia nada, eu estou dizendo. Ele só jogava o episódio lá e eu assistia desse jeito. Então eu não conheço totalmente a história do bem 10. Eu conheço os aliens, mas nada que... Eu sou meio que poser, entendeu? Ah, você é um poser. Entendi. Mas eu acho legal, acho legal. É só os bem 10 de hoje estragou tudo, né? É tudo os... Infantizinho. É um bem 10 que ainda está chupando chupeta, né, mano? O que está passando agora? Nossa, o que estragaram tudo, bem 10. Mas esse aqui é o bem 10 top. Top da balada. Exatamente. Esse é o Zika. Esses tem dois comandos. Os comandos são gigantescos. Vocês não têm noção. Esse aqui é o primeiro comando que eu dou uma mini tricks e esse aqui é o segundo comando para ativar os aliens. É tipo, muito alien. É muito maluco. O negócio é doido da balada. Agora o Corujinha vai acionar o primeiro. É só eu vir aqui, ó, acionar. Ó, se preparem, sai de perto. Vou para longe. Ó, acionei. Dun, aí. Ai, ferrou. Caraca. Eu ia morrer já, cara. Não, olha aqui, ficou em cima do outro aqui. Nossa, ferrou, será que vai dar ruim? Ih, ah, ah, e agora depois que detrói isso tudinho? Não, peraí, 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 eu vou colocar ele em outro lugar aqui, eu vou tentar colocar aqui mais longe, Vai lá, vou colocar aqui, aqui, ó. Calma aí, eu vou pegar esse aqui, ó, eu vou pegar esse segundo comando que eu preciso agora, tem que ativar os dois, senão não vai funcionar. Aí, pronto. Vem aqui, cara, é tão pesado que tá lagando lá perto. Calma aí, Paquetra. Imagino. Aqui, pronto, e aciona, e ruff. Ó, foi. Meu Deus. É isso mesmo, ok, olha só. Não, olha só, Caipiras, agora já tá tudo acionado, agora é só botar pra funcionar. Eu acho que é isso? É exatamente isso. Paquetra, vem pra longe, vem cá, que agora eu vou te mostrar como que a gente vai conseguir um Omnitrix. Você disse, vem pra longe? Vem pra longe, dá tempo em mim, teleportes, aqui ó. Vou morrer! Onde você tá, meu querido? Brincadeira, eu tô aqui atrás. Aqui, pronto, 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 pra gente conseguir o Omnitrix, você sabe como que o Ben conseguiu o Omnitrix, né? Ele foi, e é isso que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que, é, meio que, fazer esse meteoro cair, cadê você? Tô aqui. Aqui onde? Ah tá, você é melhor, né, é pra ir pra onde? Ok, agora eu vou pegar aqui os ingredientes, que são um beacon, um beacon, a gente vai precisar de um beacon, que é o sinalizador, aí agora a gente vai precisar de uma esmeralda, a gente pega esmeralda, aqui, esmeralda, e também de redstone, ok, redstone e esmeralda, ok, nessa ordem aqui, tem que exatamente ser nessa ordem, Poquetra, se não for nessa ordem, vai dar cocôzinho, agora tá certinho, meu queridão. Ó, eu vou jogar o beacon, eu vou jogar a redstone, não deu muito certo. Agora vai, calma aí, eu vou jogar o beacon, a redstone, e Poquetrinha, rei das menininhas. Você viu, né? Eu vi. É que eu sou mágico, só funciona com gente bonita, se você for... Meu Deus. Vai que tá na minha mão, ó, esse aqui é o ovo, com o nome do ovo, é Intergalactic Beacon. E agora? Ele provoca o meteoro do Omnitrix. Aí ele provoca, não quer dizer o que ele vai fazer. Não, ele provoca, ele vai chamar, ele vai falar assim, ó, vem aqui, ó. Ah, entendi, vai ser uma ligação via WhatsApp. É mais ou menos isso, Poquetra. Então, manda ver que eu quero ver. É porque o Poquetra, eles estão pensando nas menininhas, o Poquetra vive no WhatsApp. Você tá falando muito de menininha hoje, hein? Menininha? Porque você é o rei das menininhas. É verdade, faz sentido. Aqui, ó, agora você quer conquistar todas? Quero. É esse o segredo. Sai de perto, Poquetra! Meu Deus! Jesus Cristo! Aqui, quase morri. Ele deve tá por aqui. Aqui, o Omnitrix tá aqui. O Omnitrix tá aqui. Olha só o Omnitrix ali no chão. Agora eu vou agarrar ele, Pera aí, deixa eu colocar aqui do ladinho. Você vai agarrar ele feito agarrar em as menininhas. Como é que é, Poquetra? Você vai agarrar ele feito eu agarraria. Depois não fala que é mentira, na hora que eu vou agarrar. Mano, eu vejo que eu quero ver. tá doido, porque desplana mesmo. Aqui, agora esse, tá vendo que esse Omnitrix ele é totalmente diferente? Olha só, não é diferente? Sim, demais. Então, é por causa que o Omnitrix do desenho, eu não sei, esse aqui parece que é uma nova versão, eu não sei dizer, ele é bonitão. É, olha só o Adão. Olha lá. Ele é bonitão, sabe, parecido com o que, Coruja? Com o que? Com a sua cara. Caraca, eu tô bonito, eu tô começando a estranhar, vocês querem alguma coisa de mim? Eu quero um abraço. Pegou o Omnitrix? Peguei, meu querido. Perfeito, meu queridão, agora tá na hora da corcunda. Olha só. Olha que bonitão, ele na mão do Poquetra. Olha isso aqui, muito caro. Que estiloso, né? É muito estilo, dá até fazer uma série, isso aqui é muito lindo demais, isso aqui. É verdade, é verdade. Bonito demais. Agora é o seguinte, Poquetra, você sabe como mexe no Omnitrix, né? Eu acho que sim. Então, olha só, você vai clicar no botão direito, ó, já aparece na sua tela, apareceu? Apareceu. Olha que da hora, agora você vai clicar pro lado, que nem o Ben 10, mesmo, ó, olha isso, chamas, olha isso aqui, olha isso aqui, Poquetra, que da hora, mano. Que louco, olha. Calma aí, não, não me atinge não, peraí que eu não tô pegando fogo, acho que eu não tô com o meu poder máximo, acho que eu tenho que entrar no Game Mode Zero, quer ver? Barra Game Mode Zero, e se eu não, calma aí, Poquetra, calma aí, calma, calma, se eu não me engano, não, vou até abaixar o som aqui, porque é muito alto, aqui, pronto, se eu não me engano, ele tem até o tempo certinho, o Domino 3 vai começar a ficar vermelho, e a gente desaparece, então eu vou testar logo esse negócio, ó, opa, Poquetra, eu vou te mostrar um poderzão dele, que você vai ficar tipo, meu Deus do céu, cadê, cadê tu? Olha só, esse aqui, primeiro eu vou mostrar os poderes básicos, que essa aqui, ele solta bola de fogo, certo? Ó, bola de fogo, bola de fogo, vou tacar até ali na ovelha, ó, nossa senhora, é top, isso aqui é muito da hora, Poquetra, olha que da hora, esse aqui é o que? Ah, Flaming Tower, como assim Flaming Tower? Meu Deus, olha isso, olha isso, eu tô voando, nossa, olha que da hora, é um voo, olha isso, Poquetra, eu não consigo, uou, que da hora, rapaz do céu, mano, olha isso aqui, Caipiras, que demais, muito da hora, dá pra pegar outro poderzão e tacar, ali na ovelha ainda, nossa, que da hora, meu Deus, agora eu vou mostrar pra vocês, olha só, então a gente tem o poder de bola de fogo, e a gente também tem o poder de voar, que é esse aqui que eu tô agora, agora eu vou descer, pronto, olha só, eita, o que aconteceu? Socorro, Poquetra! O que que houve, cara? Eu não sei, eu não sei, eu acho que ele entrou na parede, aí, eu não sei, aí, aqui, pronto, acho que agora eu tô no chão, olha só, agora eu vou soltar o poder supremo, Poquetra, vem aqui do lado, eu não entendi o poder, ai, eu acho que eu tô desvirando, ah, não, eu também desvirei, velho, agora o Omnitrix ficou vermelho, sem bateria, tem que esperar ali, é alguns segundinhos, alguns segundinhos, calma aí, ai, eu tô pegando fogo, Poquetra, socorro, aí, eu não sei, eu tô tão, meu querido, ai, não dá TV pra mim, Poquetra, vou fazer isso agora, acho que recarregou, olha que da hora, ai, voltou, recarregou, vai lá que eu quero ver, aqui, chamas, freio chamas, agora, Poquetra, sai de perto, que eu vou sonar a minha fúria, quando, o Xambas tá em perigo, olha só nisso aqui, ó, shift, ele tá ficando bravão, e 3, 2, 1, e, uou, olha o tamanho do buraco que ele fez, Poquetra, oh my God, it's hot to my people, o, o que? oh my God, it's hot to my people, quando eu fico pressionado, eu falo isso, que louco, mano, olha isso aqui, olha o tamanho do buraco que ele fez, isso aqui é muito da hora, é um creep, é muito pior que um creep, esse aqui, muito pior, surreal, ué, peraí, ah tá, tem que desvirar, como que desvirou depois? é, tem esse, ah não, tô desvirando, tô desvirando, pronto, desvirei, perfeito, e, ai, mas agora tem que esperar o negócio voltar, agora é difícil, é, alguns segundos, porque, vira um aí, Poquetra, vira um aí, eu quero ver se vira um, vira o seu favorito, eu não sei pelo nome, ah tá, já sei, eu vou nesse aqui primeiro, ué, eu não virei, aí, recarregou o meu, virei, tô vir, tô virando, vou virar já, agora, ah não, burro, 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 de novo, peraí, calma aí que eu vou virar um da hora aqui, vou virar o, uuuh, calma aí que eu acho que eu já, peraí, esse aqui é o, ué, por que eu não tô virando? deixa eu ver o outro, deixa eu ver o, o XLR8, meu, olha, virei, virou, caraca, olha que da hora isso, meu Deus, corre, corre aí, peraí, é minha impressão, eu virei dois aliens ao mesmo tempo, é dois, eu virei dois ao mesmo tempo, dois aliens, what, o que, eu tô ligado nesse outro, além nisso aí, meu Deus, mas eu só sei que eu tô muito rápido, Jesus, olha isso aqui, eu tenho muito poder agora, olha isso, que da hora, calma, ó, vou ficar retão aqui, olha isso, que da hora o XLR8, ele é muito rápido, meu Deus do céu, Paquetra, é, tu tá poderosíssimo, meu querido, eu sou poderoso em pessoa, meu queridão, agora, desvirei, ah não, desvirei não, ferrou também, agora eu tô com dois aliens, eu acho que bugou, ô Paquetra, a gente é burro, 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 era só a gente clicar duas vezes shift aqui, tipo, eu vou me transformar em qualquer um aqui, ah, tem a besta, aqui tem a besta, tá, tá, eu vou colocar na besta, pera, ó, olha, caraca, Paquetra, o que é isso? Paquetra, você tá vendo isso que eu tô vendo? Sim, eu tô vendo os mobs, não, não, você virou besta também? Não, ela tá invisível pra mim, não, tá, eu tô de besta, só que tipo assim, eu tô vendo, a besta, porque ela é cega, né, ela não vê nada, ela só fareja, e ela tem um poderzão aqui que eu consigo ver, tipo, tudo, todos os mobs, eu também tô vendo, alinhadinho, eu tô vendo que tem uma lula lá embaixo, qual que são os poderes dela? Ela só morde, ela só, é alguma coisa do tipo, né, é isso? Ela só morre, não é isso, ela não só morde? Ela sobe na parede também, ah é, ela sobe em todo lugar, tem essa parada também, eita, eu acho que eu subi, só não sei como, será que se eu apertar o shift, ela vai soltar com um poderzão? Eu acho que ela soltar dano, ou por causa que não tem nenhum poder aqui na minha aba, pra mim soltar, dá um tap em mim, vamos ver, nossa, tira muita vida, tira muita vida, então é isso, é, realmente, eu tô matando a galinha muito fácil, que da hora, besta, é muito top, olha isso, caipiras, caraca, eu adorei isso aqui, muito da hora, tá, agora eu vou te transformar, humano, caramba, você agora tem controle? Agora eu tenho controle do Omnitrix total, porque eu sou o Ben 10 mil, você dominou então, eu sou o dominador, tá, a gente já testou o chama, certo, a gente já testou a besta, a gente já testou o, que mais que a gente testou? XLR8, XLR8, e a gente não testou o 4 braços, eu quero ver esse queridão, manda a brasa, meu Deus, caraca, o tamanho dele, ele é gigante, e ele é gordão, pera aí, será que ele tem algum poderzão? pera, vamos ver, ué, ai, não tem, meu Deus, caraca, você viu isso, Paquetra? Eu ouvi, uma explosão, agora eu tô com o bração, eu peguei ele aqui, o bração dele, ai, não, 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 caraca, olha o socão que eu dei nele, só foi um, hein, Paquetra, meu Deus, que poderoso, não vai mais ver comigo, não, esse Ben 10 é muito da hora, tá, pelo que eu vi aqui, o quatro braços, ele tem a mãozona, que é esse socão aqui, só que eu não consegui ativar, eu tive que pegar ali no inventário, esse bração aqui bate mó forte, ele tem um pulão, quer ver? Paquetra, vem aqui debaixo de mim, vai lá, tô indo, aqui, aqui, agora, não perdi vida não, você não voou longe, mas será que se a gente colocar, tipo, alguns mobs aqui? Nossa, quantos porcos, e, agora, vai, agora, vamos ver, 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 caraca, nossa, que louco, que da hora, meu Deus, isso aqui é muito irado, Paquetra, tá, muito bom, meu querido, eu me desprego em Jaren, nunca entendo não, Paquetra, aqui, ok, agora, vamos tentar nos transformar, a gente vai transformar em quatro braços, tem uma cinzenta, que é o pequenininho, né, é, eu lembro dele, o pequenininho, ok, ah, Paquetra, eu tô pequenininho, eu não, ah, tu tá aqui, eu tô aqui, só que eu não sei o poderzão dele, eu consigo subir você, talvez? eu não sei o que ele faz, eu não sei o que ele faz, mas você tem que, não, eu tô voando, que isso? ele é um passo? ele pula alto, como assim? que isso? ele tá pulando muito alto, que poder é esse? o baça cinzenta faz isso? eu sei que ele é bem inteligente, ele pode ter aprendido algo aí, que já vem com... caraca, olha que da hora, será que eu faço alguma coisa com o porco? deixa eu ver, vai lá, vai lá, vai lá, ele é bem fortinho também, ele é, me bate, me bate, não, calma aí, coloca um bloco do meu lado, eu quero ver o meu tamanho do lado do bloco, deixa eu ver, caraca, eu sou muito pequenininho, olha isso, meu Deus, caraca, caipiras, esse, esse com certeza é o melhor comando que já fizeram no Minecraft, deixa eu virar humano de novo, e agora eu vou virar mais um, uma cinzenta, zero, ultra T, ultra T? é, olha isso, que da hora, olha aqui, paquetra, saca só, nossa, caraca, eu saltei o raio, eu não tinha uma ketra, nossa, que, que sacanagem, meu filho, ele é muito forte, só tô testando o paquetra, só tô testando, tenta acertar a lula, lá, hein, ó, a lula, tu escolhe a mira? eu, 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 eu acho, eu acho que sim, tô tentando acertar ela, é, não deu certo não, hein, meu Deus, vai acertar? vou acertar, vou conseguir, já passou direto, meu filho, foi, pegou, pegou na lula, acertou, matei, matei, caraca, eu sou o melhor ultra T que existe, e tu pode soltar quantos que tu quiser? quantos que eu quiser, aqui ó, vou soltar tudo pra cima, só é meio lento, mas é muito forte, não, esse aqui com certeza é muito da hora, porque ele é todo tecnológico e tudo mais, vou virar o humano, ok, agora a gente vai ver, a gente já testou o XRL8, o ultra T, agora tem o diamantes e o aquático, vou testar o diamantes, ué, ah, ah, ele vinha aleatório de novo, que saco, ah, e agora sai desse, ah, qual que entra? o que? meu mini tricks mudou, como é que ele tá? ele, ele desenvoluiu, ele tá no, tipo do desenho agora, what? por que isso? é, eu não sei, ô coruja, mas, usa de novo, eu quero ver o poder, ué, calma, qual que eu tô querendo usar, será que eu, tirou os alienígenas que eu gosto, não sei, deixa eu ver, diamantes, vei, uou, diamante, caraca, isso aqui é muito da hora, ele faz alguma coisa de especial, tchum, não, eu acho que não, ué, não era pra ele soltar um monte de diamantezão no chão? é, ele tem isso mesmo, bem lembrado, só que não tá funcionando, eu não tenho certeza agora, porque ele tá fazendo isso, mas ele deve ter algum, ai, ele tira muita vida também, ele tira, 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 tira os cinco corações, não é, eu achei que ele soltar um monte de diamante no chão, seria bom, não era? me desanimou isso aqui, tá, deixa eu ver o outro, ah, outra, tem diamantes, aquático, vamos lá, aquático, olha o aquático, que da hora, se joga na água pra eu ver, vamos ver, nossa, ele é muito rápido na água, ele é mais rápido que o XLR8, muito mais rápido, meu Deus, subindo, muito da hora, rapaz do céu, com certeza, esse aqui é o melhor, pera, o insectoide, o insectoide, olha o insectoide, muito bom, ele consegue voar, eu consigo voar, consigo, eu tô tentando, mas na água não dá, né, tipo um inseto, cadê, não era pra gente estar voando, não foi, ah não, tô voando, tô voando, aí, paquetra, olha que da hora, o insectoide, controla tudo, meu querido, eu controlo tudo, meu querido, olha que da, mano, paquetra, realmente, esse aqui é o melhor comando que existe, dá pra você, mano, esse aqui, caraca, é surreal, o fantasma, o fantasmático lá, sabe, olha aqui, olha que, oh, meu Deus, olha isso, fiquei invisível, invisívelzão, igual no desenho, eu consigo atravessar as coisas? eu consegui atravessar a ponta, pelo menos, será que eu consigo te atravessar? não, não consigo te atravessar, que fantasma é esse, fantasma podre? mas ele fica invisívelzão, pelo menos, é, eu não tô te vendo, deixa eu ver o próximo, cara, tem tudo aqui, o chama, a gente já testou, bola de canhão, uh, olha isso, olha isso, caraca, isso aqui é muita hora, sai daqui, meu Deus, ai, eu te batei, eu passei por cima, tu me matou, eu quero sair de cima, não, deixa eu testar de novo, coloca o mundo de porco aí, o mundo de porco, pera, tá bom, tu vai por? não, bota aí, bota aí, bota aí, vou pegar pig, 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 porco, aqui, vou encher agora, isso aqui, ó, meu Deus, vai, passando, olha isso, olha isso, isso aqui é muito da hora, meu Deus do céu, o que mais que ele faz, eu acho que ele pula também, não é? Testa, agora, não, eu acho que não, não, ele é meio normal nisso, e você não, você percebeu uma coisa, ele é mais fácil que os outros, pelo fato de que ele rolando, bateu, morreu, é, eu acho que esse foi o último alienígena, que a gente testou aqui, que é o, com bola de canhão, caraca, bola de canhão, ele é realmente surreal, gente, olha que demais isso aqui, é muito legal mesmo, só que agora eu vou fazer o seguinte, já terminou os alienígenas, se você gostou demais, tem que deixar o seu like aí embaixo, que é muito importante, lembrando, me segue nas redes sociais, e aí comenta aí embaixo, qual que é o seu alienígena favorito, que eu vou estar dando um coraçãozinho, ok? Porque agora, o Corujinho Paquetra vai ser legal, e vai dar um tchau, e, falou, ai, tchutchutchum, tchutchum, tchutchum, tchutchum,